Olá, tudo bem? Começando nossa edição da tarde do Boletim de Notícias desta quarta-feira, dia 7 de junho de 2023. Vamos aos assuntos de hoje? Nós começamos com o Papa Francisco, que no final da catequese de hoje se dirigiu ao hospital para uma cirurgia. Assunto em destaque no nosso site noticias.cancionova.com. Os detalhes com Jéssica Marçal. O Papa Francisco foi internado no Hospital de Emeli para uma laparotomia e uma cirurgia plástica da parede abdominal com prótese, sob anestesia geral. Essa foi a informação divulgada hoje em um comunicado da sala de imprensa da Santa Sé. A operação, planejada nos últimos dias pela equipe médica do Papa, trata de uma hérnia, buscando evitar o risco de uma obstrução intestinal. Segundo o comunicado Vaticano, Francisco ficará no hospital por vários dias para uma recuperação completa. Antes de ir para o hospital, o Papa realizou a tradicional catequese com os fiéis reunidos na Praça São Pedro. Sua reflexão foi dedicada à Santa Tereza do Menino Jesus e a audiência foi enriquecida com a presença das relíquias da Santa e dos seus santos pais, Luísa e Zélia. Francisco rezou diante das relíquias e anunciou a publicação de uma carta apostólica por ocasião dos 150 anos do nascimento da Padroeira das Missões. Continue ligado nas notícias da Igreja e acompanhe as atualizações sobre a saúde do Papa. Você encontra tudo em noticias.cancionnova.com. Da redação, Jéssica Marçal para o Boletim de Notícias. Em tempos de dificuldade, todo mundo tende a viver atormentado e excessivamente preocupado. Veja o que o Mons. Jonas Abib fala para quem vive esse tipo de situação hoje. A mensagem é esta. O reino de Deus está próximo. Até mesmo alguém que vive causando desgosto para a gente, a gente aguenta. Mas o ruim é você ficar encaracolando aquilo dentro da sua cabeça. Encaracolando aquilo dentro dos seus sentimentos. Cultivando. Curtindo. Gente, isso é um tormento. É por isso que a palavra de Deus vai nos dizer. Não atormentes a ti mesmo em teus pensamentos. O que a gente faz é uma verdadeira atormentação. Porque o que nós estamos cantando é real. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei. A quem temerei. A igreja celebra nesta quinta-feira o dia de Corpus Christi. No Brasil, católicos de várias paróquias vivem uma expectativa. A confecção dos tradicionais tapetes artesanais para a passagem do Santíssimo Sacramento. Na cidade de Cotia, interior de São Paulo, a paróquia Nossa Senhora de Fátima já está movimentada. Assunto da produção em prática de hoje com a estagiária da Faculdade Canção Nova, Maria Germana. Já são quatro dias de intenso trabalho. A confecção dos tapetes para o dia de Corpus Christi começa com a preparação do material. Tudo para manter a tradição de 15 anos na paróquia Nossa Senhora de Fátima. Nos organizamos entre os membros da comunidade, membros da liturgia, do texto dos homens e as demais pastorais. Juntos, mostramos o nosso amor por nosso Senhor Jesus Cristo. No salão da igreja, é hora de colorir e separar a secagem para os contornos dos desenhos dos tapetes, que terão um total de 100 metros de comprimento. Contamos com a ajuda de toda a comunidade. Agora estamos iniciando o processo de secagem e armazenamento. E, finalmente, estamos chegando a poucas horas aí no início da confecção dos tapetes. Esse ano, a montagem dos tapetes começa às 5 horas da madrugada desta quinta-feira. Os desenhos terão as imagens de Nossa Senhora de Fátima, do Cordeiro, além de gravuras contendo o pão, o vinho, a hoxa e o ostensório. Da redação, Maria Germana para o Boletim de Notícias. Pois é, que legal, né? Por hoje é só. Aproveitem bem esse dia de celebração e viva bem esse momento. Ótima tarde para você!